Diretamente da 47ª edição da Expo Inter, eu estou agora no estande da Sintargs e eu converso com o Carlos Alberto Turra, presidente da entidade, e vai nos falar um pouco sobre o trabalho de profissionalização dos técnicos agrícolas em todas as áreas, tanto no setor público e privado. Conta um pouco pra gente, Carlos, por favor. Uma saudação ao pessoal do AgroLink. A nossa entidade, a nossa gestão assumiu recentemente, a partir de abril, e nós temos como propósito, cada vez mais, oportunizar a qualificação do nosso quadro, tanto da esfera pública, como privada, e também dos demais colegas técnicos agrícolas que desenvolvem o trabalho, principalmente no nosso estado, que é na qual o Sintargs representa a categoria dos técnicos agrícolas. Como forma de, inicialmente, a gente tem buscado informações junto às entidades, junto a parceiros nossos, junto ao público que dão oportunidade de trabalho para a nossa categoria, e incentivando os colegas cada vez mais na sua profissionalização e capacitação, buscando o resultado final, que é a entrega do trabalho deles. E vocês têm um trabalho bastante forte na questão da valorização desse profissional, e têm algumas propostas. Conta pra gente também quais são essas propostas. Bom, a nossa entidade trabalha muito forte na questão da valorização profissional. Então, é um dos eixos, sem dúvida, que nós gostaríamos que, cada vez mais, o trabalho técnico tivesse maior visibilidade e maior abrangência em todos os campos. Se nós olharmos no estado, vamos pegar aqui no estado do Rio Grande do Sul, todo o segmento, praticamente, de produção, seja na área de produção vegetal, na área da proteína animal, ali, numa propriedade rural, existe um trabalho acompanhado por um técnico ou uma técnica em agropecuária, técnico agrícola. Isso nos engrandece muito a categoria. Então, são profissionais que estão atuando na ponta. Isso é muito importante para nós, para a sociedade, e, principalmente, no momento que nós estamos aí numa reconstrução do estado, esses profissionais estão mostrando o potencial em melhoria e resultado lá, em toda a área de atuação. Presidente, hoje, qual é a maior carência desses técnicos? Bom, a maior carência, eu, particularmente, eu acredito que seja, muitas vezes, na questão salarial. Principalmente, em alguns segmentos, há um rodízio muito grande de profissionais. Então, ou seja, o pessoal entra por uma porta, saem pela outra, logo mais ali, e acabam buscando outras oportunidades de trabalho. Então, nesse aspecto, nós, enquanto entidade, nós temos que buscar a valorização desses profissionais junto ao mercado de trabalho para que eles possam desenvolver o seu trabalho e ter um cenário futuro ali para ele, para a sua família. Vocês estão presentes aqui na Expo Inter e pretendem estar em outros eventos também. Fala um pouco sobre a participação aqui e o que vocês buscam com essa participação. Bom, primeiramente, divulgar as ações. Nós temos todo o amparato das mídias, das redes sociais. E aí eu já aproveito, através do AgroLink, para o pessoal acessar as nossas páginas. Acessam a página do AgroLink, tem informações importantíssimas, principalmente do cenário do agro. Enfim, a gente tem acompanhado também. Mas o momento da feira, ou das feiras que nós vamos estar presentes, é para potencializar o trabalho que tem muitos técnicos trabalhando. É o caso aqui da Expo Inter, é das demais feiras de expressão no Estado. Tem trabalho, tem mão de técnicos agrícolas. Certo, eu conversei com Carlos Alberto Turra, presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul.